Hoje nós vamos conhecer a Ilha do Campeche. Nós vamos pela empresa Nisse Trip. Estamos na praia da Barra da Lagoa, que é uma praia daqui de Florianópolis. Aqui vai sair o barco da Nisse Trip. Pessoal, eu peço por favor que vocês prestem atenção a esse ponto. O nosso tempo de navegação até a ilha é aproximadamente 1 hora, 1 hora e 15. Nós vamos passar por 4 praias, Galheita, Mole, Joaquina e a Praia do Campeche até nós chegarmos na Ilha do Campeche. Quando nós chegarmos na Ilha do Campeche, vocês vão ser abordados pelo grupo de monitores da ilha. O pessoal de camiseta azul vai dar pra vocês algumas informações referentes às atividades que temos lá na ilha. Como caminhadas e mergulhos. Estou acostumado com o marco, pode ficar mareado, enjoado. E o melhor remédio pra isso chama cabeça a bordo. Você põe a sua cabeça a bordo e comenta tudo que pode. Nada melhor. E os peixes ainda agradecem uma comidinha a mais. Na natureza nada se perde. Vocês podem andar pelo barco todo, fiquem à vontade. Inclusive se vocês quiserem atirar o capitão jogado na água, é um favor pessoal que vocês me fazem, tá? É ele. É ele. É o capitão Flamengo ali. É maluco pra tudo. Pode ficar à vontade. Lá na frente nós também temos espaço, é bem legal. Recomendo vocês a irem. E aí E aí Olha que lindo, essas aqui são as piscinas naturais Acesse o nosso site www.mesmerism.com Praia da Galheta É uma praia naturalista Que tu tem a opção de ficar peladão Ou ficar vestido Chegamos na ilha do Campete Gente É muito linda Ali está o Rafael Olhem esta praia Brasil Que coisa mais linda Água cristalina Mar calmo Quentinho Uma coisa que eu quero falar pra vocês Que é super importante Cuidem na hora que vocês forem Comprar o passeio de vocês Porque dependendo do passeio Dependendo da empresa Vocês não conseguem desfrutar da ilha Vocês ficam nesses barcos ali Que nem tem alguns barcos ali Que estão atracados Eles não podem passar pra ilha No caso eles não podem desfrutar Porque eles são barcos clandestinos Então cuidem muito bem Na hora de comprar o passeio de vocês Nós viemos pela Nice Trip Que eles são autorizados Eles pagam uma taxa de manutenção De preservação da ilha Naquela ponta ali Que é mais cristalina Água Lina lá Maraca Pois é Se esqueceu Que é muito cristalina a água E quentinha né Bem quentinha Vem quentinha Vem quentinha